Olá irmãos de armas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês conhecem o curso de operações na Caatinga? Então vamos conhecer! O Brasil é um país de grande dimensão continental, desta forma nossas forças armadas devem estar preparadas para atuar em qualquer situação e clima, um deles é a Caatinga, que corresponde aproximadamente cerca de 11% do território nacional, com um clima semiárido. O centro permite o desenvolvimento da doutrina de sobrevivência, bem como o treinamento da execução de operações militares nesse ambiente peculiar e específico do território nacional. Trata-se de uma fração orgânica do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, que tem sua sede na cidade de Petrolina, interior de Pernambuco. As instruções ocorrem no campo de instrução Fazenda Tanque do Ferro, também possui um parque zoobotânico da Caatinga, para as instruções de fauna e flora típica da região. A instrução do combatente na Caatinga é totalmente desenvolvida em uma das regiões mais inóspitas do mundo. A vegetação agressiva e espinhosa, além do clima seco e com grande escassez de água. O uniforme especial de Caatinga possui a cor amarronzada e confeccionado em tecido de brina cor caque, e com a aplicação de couro especial nas partes que normalmente são mais atingidas pelos espinhos ou galhos secos. A cobertura também é de brim com jugular e paladobrável. Protege a nuca e é mais adequada do que o capacete, que concentra uma grande quantidade de calor, e compromete o sigilo nos deslocamentos devido ao ruído provocado pelo contato com os galhos secos e pelo reflexo que produz. Outro equipamento importante é o coturno com o cano de couro, também para ficar mais adequado à região. Com o tempo surgiu também as luvas de couro, que protegem as mãos da vegetação agressiva da Caatinga. Ter um bom condicionamento físico é fundamental para todas as atividades militares. Seguir um programa de treinamento físico é essencial para se formar um combatente, que desenvolva seu trabalho em um cenário diversificado, às vezes em condições extremas, o que exige grande versatilidade, assim serem capazes de adaptar-se a situações ambientais novas e árduas, nas quais o fator psicológico sempre estará presente. No centro é ministrado o estágio de adaptação à Caatinga, com duração de uma semana destinados aos generais, oficiais superiores, capitães, tenentes, aspirantes e cadetes da Academia Militar de Agulhas Negras, para adaptar os militares que servem em unidades subordinadas ao Comando Militar do Nordeste, fornecendo as condições necessárias para empregar as técnicas operacionais em ambiente de Caatinga, no nível de grupo, pelotão, companhia, batalhão e brigada. Também é realizado para graduados, como os subtenentes e sargentos. Já o estágio de adaptação e operações na Caatinga, com duração de duas semanas tem por objetivo preparar o combatente com foco no operador, aquele que fará as ações em campo, sendo direcionado aos capitães, tenentes, aspirantes e cadetes, como também para os subtenentes e sargentos. O combatente conhecerá a vida na Caatinga, sua fauna e flora, como realizar o rastreamento de animais e também como fazer armadilha de caça e pesca e construções de abrigos. Também aprenderá a obter fogo e conhecer os alimentos de origem vegetal e noções gerais de sobrevivência, como a profilaxia e primeiros socorros, pois acidentes com animais peçonhentos podem ocorrer, assim é importante saber como agir rapidamente. Outro problema é o intenso calor, já que a média de temperatura anual ultrapassa 32 graus Celsius, sem contar da temperatura interna do combatente que ultrapassa os 40 graus, principalmente devido o uniforme ser de couro com baixa exaustão do calor, podendo ocasionar disfunção do sistema nervoso central, neste caso o combatente pode apresentar delírios, convulsões ou mesmo entrar em estado de intermação, ou seja, com alta temperatura interna elevada ocorre a destruição celular, agora deixe aquele like, ajuda muito o canal, levando a falência múltipla dos órgãos. O tratamento deve ocorrer nos primeiros 10 minutos de colapso, para obter um resultado eficaz, e consiste em remover imediatamente o combatente do ambiente quente, e iniciar o resfriamento agressivo. Desta forma a água é fundamental, diferentemente das outras regiões do país, neste local a aquisição de água fica muito mais difícil, e requer um treinamento especial para saber encontrar água dentro das vegetações. Outra técnica de obter água é pela condensação noturna das folhas ou troncos de árvores que escorre durante a noite, mas trata-se de um processo lento e obtendo pouca quantidade de água. Na ausência do GPS como meio auxiliar de orientação, e com restrição de orientação por carta devido à topografia da região, que possui poucos pontos nítidos, e ao mesmo tempo pela semelhança da vegetação, faz neste caso a orientação ocorrer pela observação do céu, pelo sol, relógio ou à noite observando o Cruzeiro do Sul. No estágio militar também fará o treinamento para patrulhas de reconhecimento e de combate, conduta de patrulha e diversas instruções necessárias para o combate nesta região. Além dos militares do Exército, fazem este curso os militares da Marinha, como Comanfi e Grumek, da Força Aérea como Parasar, e das Forças Auxiliares da região do Nordeste. Agora guerreiro, dê seu like, e se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de temáticas militares. E meu muito obrigado!